Ô galera, beleza? Boa noite, tremendo de sábado maravilhoso desse mês. Meu parceiro, papo de comida, eu cheguei, meu irmão, vem. Foi o lançamento do Maracanã. Isso aqui é surreal, o tamanho do pau. Olha isso, velho. Olha isso. Já viu alguma coisa do que é isso? Nunca viu no mundo inteiro. Isso é novo o lançamento. Não tem, não tem. Isso vai explodir na internet, pode ter certeza. Vamos começar a pegar essa festa? Vamos embora, meu irmão. Isso é surreal, hein. Que isso, velho. Vai ser a internet, ó. Olha isso. Olha isso, galera. Puxa pra tua frente, jogador. Olha isso, galera. Olha isso. Ó, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um ovo, dois alvos. Que isso, jogador? Dois alvos. Caraca. Quatro alvos. Caraca. Cinco alvos. Seis alvos. É o Maracanã, né? É o Maracanã, pai. Olha isso, galera. Tem mais, galera. Começou agora. Não acabou ainda não. É ruim, hein. Que isso. Sete alvos. Sete alvos. Sete alvos. Oito alvos. Eita, caraca. Vai lá. Olha só. Olha que coisa aqui. Há um queijo de presunto já acontecendo. E vai mais o que, jogador? Vai, mano. Oito queijos e oito presunto. Olha só. Oito queijos e oito presunto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais uma. Oito. Papo de comida. Vai lançar isso aqui. Não tem no mundo inteiro. Não tem. Olha. Dois. Três. Meu Deus. Quatro. Seis. Seis. Olha isso. Sete. Oito. Oito. Galera, isso é surreal, galera. Que isso, pai. É o novo lançamento. É a barraca do Pará. É o novo lançamento. Agora, é chuva de beco e calabresa, pai. Chuva de beco e calabresa. É o novo lançamento. Um papo de comida, pai. Papo de comida, pai. Papo de comida, pai. Opa. Oita. Que isso. Olha o beco e calabresa. É chuva de beco e calabresa. Que isso, jogabresa. E tem outra coisa, hein. Não acabou de dar. Quem comenta aqui sozinho é quinhentos reais, mano. Eita. Quinhentos reais. Olha isso, galera. Aqui, ó. Olha o luxo. Não acabou, não, hein. Não acabou, não. Que isso. Quinta minutos, pai. É, quinta minutos. Olha isso. Trem minutos. Papo de comida, gira. 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 Vamos lá. Gira, 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 gira. Olha, olha, olha. Gira. É quinta minutos, parado, deu prazo, hein. Trinta minutos. Trinta minutos. Vai comer desse tudo, né. Papo de comida. Vamos lá. Olha. Isso vai pesar quanto, jogador? Cara, não sei. Não pesei, não. É menos do que cem, ali. Mais de cinco quilos. O da Quentinha deu um quilo, seiscentos e dez. Pô, esse daí vai dar uns três ou quatro. Ah, bota aí uns quatro quilos, cara. Olha isso. Olha isso. E vai o que, jogador, fala pra família. Cebola e tomate, paizão. Cebola e tomate? É lá, tudo fresquinho na mão. Olha isso. Gira. Vamos girar, vamos girar, vamos girar, hein. Girou, hein. Vamos lá. Olha isso, galera. Olha aí. Olha o luxo. Olha que coisa linda. É o maior, não é de Marechal, não. É o maior do Brasil, galera. Não tem, não tem. Não tem igual, hein. Juro que não tem. Olha o jogador, olha isso. Ketchup. Ketchup. Que isso, olha isso. Isso aqui é surreal, cara. Caraca. Isso é surreal. Ele tá um x-tudo na cantinha. Olha o tamanho disso, galera. É o maior de todos. Calma. Fala pra aí, galera, qual o nome? Porra, mas isso aqui é Maracanã. É o Maracanã, galera. Olha só, meu irmão. Só aqui na barraca do Pará. É isso aí. É o Maraca. E o que é que tá levando aí? É, é bastante milho, que esquece. Acho que quase você levou milho de ervilha lá. Que isso. Olha a ervilha aí. Olha o povo. Caraca. Girou. Girou, hein. Vamos lá. Vai começar uma magra. Mone de merda, mone de merda. E tá chegando aquela que a gente mais. Porra, rapaz. Não vamos esquecer nunca. Olha isso. Olho verde. Olho verde. Não pode faltar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tá suando, hein. Que isso. É o Maracanã, rapazão. Maracanã, hein. O maior de todos. Olha o luxo. E aquela famosa? Olha aí. Maracanã, manda malnese réu, mano. Alô, malnese réu. Eita, malnese réu, mano. Não pode faltar malnese réu, mano. Marnese réu, mais papo de comida, Barraca do Pará, hein. Olha o Maracanã, gente. Olha o Maracanã. Eita. Que isso, pai. Que isso. Isso é surreal, hein. Não acabou ainda, não? Não, que isso, mano. Olha isso, cara. Caraca, hein. Olha o Maracanã. Que isso. Isso aqui é surreal. Isso aqui é um x-tudo, cara. Não é quentinho. É, meu. Olha isso. É o Maracanã, cara. Olha isso. É o Maracanã. Olha isso. Olha isso. Rapaz, tá pesado, hein. Que isso. Olha aí, rato. Tá pesado mesmo. Tá pesado, hein. Eita, levando o que, jogador? Fala pra família. A famosa batata. Que isso, hein, galera. São mais de 5 quilos. Tem. Minha mão tá pesada. Olha isso, né. Olha isso. É o papo pra ver. Olha o luxo. É só o papo pra ver. Olha isso. Quantos ovos com o botão? Vou botar 8 e vamos colocar 10 ovos. 10 ovos de codorra? Que isso. Olha isso, cara. Olha que delírio. Quantas azeitonas? Vou botar 15. 15, cara. 15 azeitonas. Olha as coisas ali. Que isso. Olha a pasta. Olha a pasta. Nunca apreche. É sem miséria, hein, galera. Pode ver que é isso e qualificado. Primeiro do mundo que pegou isso aqui hoje. Olha a primeira coisa. Vai o papo de comida. Pô, gratidamos sempre. Vamos parar o mundo. Esquece. Vamos parar mesmo? Olha isso. Aí, cara. Já tá pulando. 2, 4, 6, 8, 10. Ih, rapaz. Foi 12. Tá inaugurado com 12. É. Esse é o que? Esse é o maracanã. Maracanã. Na bandeja, filho. Aqui não é marmita, não. Não é marmita nem quentinha. Olha isso. Olha o luxo. Olha o luxo. Olha o luxo. Não pode faltar, né? Vem com o desafio. Já estou pensando na boca. Vem parar. Vem parar. Vamos lá. Vamos lançar. Vamos lá. Olha só. Maracanã é lotado. Tem um desafio. Quem comer ele em 30 minutos vai levar 500 reais. Se no primeiro paga o dono. E agora? A bola que quer tocar. É 8 carnes. Quer tocar a bola? É 8 carnes. Vamos lá. 8 carnes, 8 ovo, 8 quente, presunto, batido, bem cabreiro. 1 quilo e meio de bem cabreiro. Toma a sua proposta. O que? 15 ovo de cotone. 4, 68 tonas. Que que é isso, pai? Eita. Não quer saber quanto é aqui? 4 quilos de x-pluga, irmão. Que isso, jogador? É isso aí. Olha isso, galera. Tá na alcurada?